é uma jiboia aqui na estrada é muito bonita é muito bonita tentar tirar ela de perto da estrada para morrer não ser atropelada e ela está vindo para cima de mim ela está vindo para cima de mim porque ela sabe que ela é grande bora meu filho eu quero que você se afaste com segurança vou parar o vídeo e aí Obrigado.